E aí volta e meia a gente esbarrava, né? Quando era época de competição, por exemplo, aí pau comia lá, cara. E as conexões que a gente tem, né, cara? As conexões sinceras, verdadeiras, e que às vezes não precisa nem de muito tempo, né? O fato da gente ser lutador já nos diz, já nos traz muita coisa. E até uma percepção, uma sensibilidade de sentir o outro, né? E ver a energia, né? Exatamente. Ainda mais o jiu-jitsu, é um esporte que tem contato físico, né? E só você tocar numa pessoa, muitas vezes você tem um feedback daquela energia, né? Você mais ou menos vê qual é a energia, entendeu? Total. Assim, ó, vou dar um exemplo. Quando cheguei aqui, tinha um garotão aí, passarado e tal, fui fazer uma posição com o rapaz, já senti uma energia boa, positiva, guerreiro, entendeu? Já dá pra gente ver um pouco a essência da pessoa, né? Que tem gente que às vezes... Enfim. Exatamente. Mas essa sensibilidade, que eu acho que é uma coisa que a gente vai adquirindo também ao longo do treinamento marcial, do jiu-jitsu, né, cara? Mas que a gente leva pra vida, né? Porque eu acho que fora ali do momento do Jô, esse tipo de relação, né? A gente tem com outras pessoas, seja no trabalho, seja algum problema que você tá tendo ali, algum tipo de conflito que você tem que resolver, né? Algum outro tipo de relação, você tá usando essas ferramentas, né, de alguma forma? Olha, vou te falar uma coisa. Uma coisa que eu mais me impressiono no jiu-jitsu é o poder psicológico que a gente ganha quando você tá dando aula, você tem um grupo de alunos e você tem, vamos dizer, uma frequência daqueles alunos por alguns dias. Então você consegue realmente captar praticamente cada um, entendeu? Você sabe quem é generoso, você sabe quem é talvez um pouco acovardado, quem é muito valente, você sabe, você consegue ver através do jiu-jitsu, através, tipo assim, uma ação, né? Às vezes chega um cara fortão e tal, e aí você bota ele pra treinar com uma mulher, ele pega a mulher, esbagaça a mulher, bate na mulher muito, e aí depois você pega aquele mesmo cara e bota pra treinar com um cara que é mais forte do que ele, um pouco ele tá covardado, ele tá... Aí você olha assim, né, você entende um pouco daquela personalidade. Quer dizer, a gente nem queria entender muito essa personalidade, mas acaba tendo que entender. E ao passo você vê, às vezes, uma outra pessoa, aquele outro fortão que vai treinar com a mulher, ele deixa a mulher bater, ele deixa fazer. Aí chega um outro mais forte que ele, ele ainda vai, bate no outro também. Você tá entendendo? Tipo assim, você vê quem tem autoconfiança, você vê quem tem respeito pelos outros, você vê quem tem carinho, quem deixa, entendeu? É isso até desde criança. Sim. E talvez, né, e aí o grande mestre Hélio fala, né, se você quer dar uma excelente aula, você dá o que o cara precisa, né, e você começa a entender ali o que cada um precisa, né, e onde são os pontos que você pode trabalhar na pessoa, né? Exatamente. E você tocou num assunto muito importante do nosso querido grande mestre Hélio Grace, que é um ensinamento vivo, não só do jiu-jitsu, como dessa coisa da vida, do caráter. E ele sempre falou, pô, pega um, dá poder a uma pessoa que você vai conhecer aquela pessoa. Sim. Entendeu? O jiu-jitsu é uma coisa que dá poder à pessoa, entendeu? E ali você também conhece a pessoa, né, porque o cara começa a ficar mais duro, já começa, e tem uns que lidam muito bem com isso. A importância, né, de um sensei, né, de um mestre que tá dando exemplo, né, e você, de certa forma, você tá aprendendo com tudo isso que ele tá sendo, não só com você, mas com as outras pessoas também, né? Claro. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Como é que foi o seu início no jiu-jitsu, né? Porque foi uma época ali que era muito pouco conhecido, né? Era uma arte marcial, muito nichada até, né? Então, eu gostava muito de brincar, de briga com um amigo, e aí um dia ele começou, me agarrava e eu não conseguia sair, e eu falei, pô, beijo, eu gostava, eu via muito o negócio de Bruce Lee, já tinha feito judô, já tinha feito até um pouco de jiu-jitsu, mas nem era bem jiu-jitsu, entendeu? Tinha ouvido falar numa família Grace, mas eu era muito pequeno quando isso tudo aconteceu. Aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, lá pros 15 anos e tal, brincando de briga com esse meu amigo, e eu gostava muito de Bruce Lee, aquela coisa, ele começou a agarrar e eu não entendi, ele falou, eu tô fazendo jiu-jitsu. Falei, pô, que legal, cara, eu precisava fazer também. E aí, fui procurar, meu pai me falou, algum amigo dele conhecia, mandou ele no Carson Grace, fui lá e na realidade não... Encontrei o Rollins direto ali na porta, comecei a conversar com ele, ele me chamou pra ver a academia inteira, e dei muita sorte, cara, de ter entrado com o Rollins. O Carson é um cara maravilhoso, amo ele de paixão, mas foi muito legal, entendeu? Essa coisa de ter entrado com o Rollins. No começo até o Carson implicava um pouco comigo também, porque eu era aluno do Rollins, talvez, não sei. Mas conta essa história, porque essa história, eles dividiam, né, o mesmo espaço ali da academia, né? Sim, era muito legal. Então tinha essa coisa, um pouquinho também, até de uma certa rivalidade, né? Não, tinha uma grande rivalidade, com os alunos era uma grande rivalidade. Por isso que eu tô te falando do... que o Carson, no começo, não gostava muito de mim, porque eu acho que eu representava bem lá o lado do Rollins, né? Sim. Então ele não gostava muito de mim, mas depois a gente acabou ficando grandes amigos e ele até me convidou pra ser juiz do Heroes. Mas naquela época, era segunda, quarta e sexta, tinha dois andares, academia. O primeiro andar era uma secretaria pequena, com duas salinhas pequenas de jiu-jitsu, que era mais pra aulas particulares, e em cima a sala grande. Então na segunda, quarta e sexta, era a aula do Rollins na sala grande, e o Carson ficava embaixo nas salinhas pequenas. Na terça e quinta, era o contrário. Ficava... E aí volta e meia a gente esbarrava, né? Quando era época de competição, por exemplo, aí mesmo os alunos do Rollins iam terça e quinta pra treinar embaixo mesmo, esbarrava. Aí pau comia lá, cara. Mas era legal, né? Porque talvez essa rivalidade também fez com que o negócio todo evoluísse, né? Claro. Um puxando sempre ali o outro, né? Enfim... Olha, eu acho que essa rivalidade foi fantástica, e como o Carlinhos mesmo diz, que o Carson ajudou muito com a rivalidade com o Carlinhos, depois disso, né? Quando o Rollins morreu. Porque obrigava os caras a se melhorarem, tudo, entendeu? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí